Um dos países que mais sofreram com a crise na Eurozona nos últimos anos começa a se recuperar. O Ministério das Finanças da Espanha anunciou que o produto interno bruto do país, a soma de tudo que é produzido na economia, deve se expandir 1,3% este ano e 2% em 2015. Quero destacar que pela primeira vez desde o início da crise, a Espanha apresenta um crescimento maior do que a zona do euro. As autoridades disseram que devem ser criados 600 mil postos de trabalho até o ano que vem, o que vai reduzir em dois pontos percentuais a taxa de desemprego, hoje em 24%. A Espanha e a Grécia foram os países da zona do euro em que o mercado de trabalho mais encolheu por causa da crise. O governo espanhol luta para diminuir a dívida pública e aumentar a arrecadação. Um impopular plano de redução de gastos foi colocado em prática. A economia enfraqueceu depois do colapso do setor imobiliário há seis anos. Obrigado. Obrigado.